Já falei do DXY, o dólar index, vamos falar do dólar frente ao real, que voltou acima dos R$5, pelo menos durante esse pregão aqui no dia 6, chegou acima dos R$5, mas fechou em R$4,99. Então, Léo, está mudando a onda? Vai subir o dólar? Bom, realmente, com essa mudança de visão, com a possibilidade do DI voltar a subir, o dólar pode, enfim, ganhar esse sobrefôlego e voltar lá para aquela região dos R$5,20, que é a resistência que eu tinha previsto mais à frente, depois dos R$5. Isso pode acontecer, mas, num outro momento, projetando mais à frente, a gente pode estar vendo um recuo do Banco Central americano, um recuo na política de juros, enquanto o Brasil vai continuar segurando juros mais altos. E esse carry trade aí, que já fez um baita impacto no dólar, pode voltar a influenciar. Então, o dólar pode voltar a cair no Brasil também. Juros mais altos também vão acabar atraindo bastante dinheiro dos investidores lá fora, que vão estar com medo da situação americana. As nossas empresas também de commodities vão receber aportes e pagam bons dividendos. Então, isso pode trazer um ciclo de queda para o dólar mais à frente. Então, nesse curtíssimo prazo, nesse momento que o mercado começa a voltar a precificar a inflação no Brasil, que a gente vê também os rendimentos no Brasil voltarem a subir, isso pode impactar no movimento de alta do dólar, que pode bater lá nos R$5,20, mas, num segundo momento, o dólar pode voltar a corrigir, porque a gente vai ver essa grande diferença aí dos juros no Brasil para os juros nos Estados Unidos e na Europa, que não vão conseguir ter os juros do mesmo patamar. Devido ao forte endividamento, são países quebrados, você não pode subir juros no patamar que o Brasil está subindo. O Brasil ainda tem uma situação fiscal bem mais equilibrada do que esses países. A gente ainda tem uma dívida dentro dos 100% do PIB, por exemplo. Então, por mais que temos um governo gastador, a situação do Brasil ainda é uma situação mais estável que a situação americana, mesmo não termos a reserva de valor. Então, o Brasil pode se beneficiar do cenário de estagflação que vai atingir muito forte os Estados Unidos. Esse cenário econômico nos Estados Unidos vai ser pior do que no Brasil. No Brasil, lá vamos ter uma forte recessão com a inflação alta. No Brasil, vamos ter inflação mais alta e juros mais altos por um tempo, mas não vai impactar em uma recessão econômica aqui, pelo menos no primeiro momento. A atividade no Brasil continua crescendo. A gente teve o resultado do PIB recente mostrando isso, que veio acima do esperado, mesmo com juros altos. O Brasil já é um mercado, já é um país em que a economia, os empresários e a população já estão mais acostumados a lidar com o ambiente de juros altos, até porque o endividamento é menor. No caso americano, se não fosse pela reserva global, se não fosse pelo dólar, eles já estavam realmente muito quebrados. Então, o Banco Central americano fica limitado quando tenta combater a inflação. A inflação vai continuar subindo e o Banco Central, se tentar fazer o que está sendo feito aqui no Brasil, vai quebrar empresas, vai quebrar a economia, vai quebrar o governo, vai quebrar tudo. Por isso que o Banco Central faz essa altinha de 25 pontos, enquanto o Brasil estava subindo 1,5 em todos os meses, quando estava naquela corrida de alta de juros. Essa é uma grande diferença que vai impactar no dólar mais à frente. Então, sim, continuo acreditando que o dólar, em 2024, vai cair, mesmo que nesse curtíssimo prazo, no fim de ano, com essa desconfiança do Brasil. E aí, curtiu o vídeo? Esse trecho foi retirado do meu podcast, o Lioncast, da comunidade Liga Lion, a comunidade dos leões do mercado financeiro, que recebem todos os dias conteúdos como esse. Para você ter acesso a esse conteúdo completo, vai aqui embaixo na descrição desse vídeo e faz a sua assinatura. Te vejo lá!